Oh, eu vou por aí, sempre por aí, esse mundo é meu E onde quer que eu vá, em qualquer lugar, mas não tô sem medo Oh, eu vou por aí, sempre por aí, esse mundo é meu E onde quer que eu vá, em qualquer lugar E onde quer que eu vá, em qualquer lugar, mas não tô sem medo E onde quer que eu vá, em qualquer lugar, mas não tô sem medo E onde quer que eu vá, em qualquer lugar, mas não tô sem medo E onde quer que eu vá, em qualquer lugar, mas não tô sem medo E onde quer que eu vá, em qualquer lugar, mas não tô sem medo E onde quer que eu vá, em qualquer lugar, mas não tô sem medo E onde quer que eu vá, em qualquer lugar, mas não tô sem medo E onde quer que eu vá, em qualquer lugar, mas não tô sem medo Vem na fone, vou te dar, o de casa vai lá pra Se quiser, não lula, mas que pode ligar e comprar Eu tenho carinho de salva pra dar um brinde Mas o papo abriço, me trouxe irmão com você Com o títico, com o meu bando de compaixão Vai ficar contigo, mas sem ilusão Eu vou me prender, o meu bem te agradar Eu vou me prender, eu vou te dar Eu te levo pra jantar, o pagode pra dar O tédelo tá, te integrar Eu vou me prender, eu vou te dar